Ai, estou indo ali no carro Vou limpar o carro É tipo uma mudança Ai, com esse monte de criança E como tá friozinho Então tem que vestir casaco com todo mundo Colocar um tênis Ajeitar todo mundo só pra vir aqui embaixo Pra limpar o carro Trouxe comida porque minhas crianças estão sempre com fome, né filha? É claro Segura esse Cuidado pra não cair Vamos forrar aqui, ó O piquenico vai ser do lado do carro Pode subir no piquenico Ô, Clare, Clare A garrafa é aberta Cuidado Eu deixo aberta Você quer pôr aqui? Vamos pôr aqui, ó Melhor, né? Que não dá nenhum acidente Vai, vai que vai Vai, Clarezinha, põe aqui Olá, minha gente Seja bem-vindo ao nosso canal Algumas pessoas novas por aqui Pego, pego sim Fica aí no piquenique Quem é novo aqui no canal É o seguinte Minhas crianças ainda não estão em idade escolar Na verdade, 80% das minhas crianças não estão em idade escolar As trigêmeas A Ivi já está em idade escolar Apesar de ter 5 anos Ela já está no prazinho E as tri vão começar só em agosto E eu não tenho ajuda em casa Não tenho nada Então eu tenho que me virar Dar um jeito Bular uma ideia Uma estratégia Para conseguir fazer o que eu preciso fazer Com as crianças Então a gente tem que adaptar para a nossa realidade Muita coisa eu não consigo fazer Muita coisa eu deixo de fazer Ou faço depois que elas estão dormindo Outras coisas eu tenho que adaptar, né? E hoje é uma dessas coisas que acontece Preciso limpar o vidro do carro De manhã Esse vidro fica tão embaçado Que até para virar da seta e tal Eu não consigo ver nem o retrovisor Nem a janela, nada Essa época do ano aqui é mais friozinho Aqui na Flórida Muito úmido Sempre Então, comprei um produtinho Diz a lenda do produto Que ele não vai deixar o carro A chuva atrapalhar a visibilidade E a neblina E a, né? Noturno e tal Vai manter sempre limpinho O retrovisor, o vidro Enfim, não sei Esse aqui eu comprei Que era passar no carro Aproveitar que eu já faria dão, né? E amanhã eu já vou dirigir de novo Levar aí e vir nas rotinas da vida Enfim Então essa é a ideia Vou ali Dar uma geralzinha no carro E o que eu faço? Levo as crianças junto Elas estão lá nas parcerias Embaixo comigo Decidi fazer um piquenique Para manter a criançada distraída Porque se eu colocar todo mundo Para me ajudar O trabalho não rende Vira uma bagunça Enfim, atrasa tudo E demora uma vida Para terminar Preferir de estreia criançada No piquenique Para eu conseguir limpar o que Acabaram de almoçar Não sei como estão com fome Mas é um piquenique Bem sem vergonha Esse piquenique Água e cookie Ela se comprou um potão Assim de cookie Então né Primeira vez que ele come Tem que comer Chique é Meu piquenique Deixa eu te ajudar Meu amor Deixa eu te ajudar A abrir Porque esse aqui é bem difícil Eu sou Abby E esse é o Cookie Monster Esse é Abby E esse é o Big Monster Big Monster Esse é o Cookie Monster E esse é Nossa Aqui mãe Não tem nada 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 Eita filha Ó tem que separar Pega um só Não quero bagunça Nesses cookies aí É um só E aí aqui o carro Vamos lá Produta isso aqui Então Vamos ver como é que funciona Diz que tem que passar Essa pasta Você vai limpar seu carro? Eu vou Yeeey Mas a gente não pode mais Testar no nosso lugar Porque as passarinhas Fazer cocô no nosso carro Fazer Mas hoje não tem muito passarinho não Porque tá frio Então eu acho que eles foram pra longe Mas não tem problema Mamãe só vai passar esse negócio aqui Vamos ver se funciona, né? Se não é lendo urbano E daí vamos passar aqui no vidro Vamos ver o que que dá Então vamos lá Passa assim Já se cola Eu acho Que eu vou passar só de um lado Pra ver se funciona E eu vou poder também comparar com o outro lado Passar aqui e vamos ver Vai dar E no retrovisor Que isso é importante Gente, vamos lá Vamos no parquinho? Você pode fazer isso? Ai eu vou comer cookies Eu vou deixar isso aqui lá em cima Senão ele vai derreter no carro Tá friozinho Mas não tá molhado Nenhum pano tá molhado, filho Mãe vai deixar isso aqui lá em casa Enquanto isso eu vou abrir o carro pra vocês Ó pessoal, eu vou pegar mais água Olha a garrafa aberta ali no tapete Brenda, Alana, Alana Ou menos, quem é você? Pega a garrafa, filho Tem que molhar o pano, gente Mamãe não molhou Não tá molhado o pano Não vai sair Mamãe só passou um negócio no vídeo Parece que eu pegalei no negócio Só queria tirar aquele que tava aqui Ah, entendi Vou contar até 5 1 2 3 E cá estamos Menina dali Parece que é só vir alguma Algum lugar assim Que ela já ativa o inglês Já começa a falar inglês Hoje tem criança aqui Tá certo que a maioria sempre as minhas Mas tem bastante criança Normalmente é vazio Deserto Cuidado que se alguém descer aí Vocês caem É por isso que eu falei No escorregador Tem que escorregar e não subir Pô minha gente Chegou tanta gente nova aqui no canal Tanta gente nova através dos shorts Que eu queria dizer boas-vindas Pra essas pessoas Sejam bem-vindos Se sintam em casa Aqui, né Aquela coisa bem à vontade É bem íntimo Os nossos vlogs Do nosso dia-a-dia E enfim Queria falar pra vocês A diferença que está sendo Na nossa vida Ter uma rede de apoio E não ter Até pra quem não sabe Até Acho que em abril, maio De 2022 Minha mãe e meu cunhado Finalmente Vieram pra cá E eles vieram Traficar mesmo Com propósito Fazer mestrado Estudar E dar uma chance Profissional Pra eles Aqui nos Estados Unidos E com isso Nossa vida Não ficou mais sozinha Apesar de que a gente Tá assim Rodeado de amigos Porém Familiarmente falando Mas não tinha ninguém Da família Então a gente via Os amigos E tal Não, a gente vai fazer Almoço com Com os meus pais Almoço com Meus irmãos Meus tios E tal Enfim, a gente não tinha tio Tia Primos Avós Pais Ninguém aqui Então toda a galera Familiar que a gente tinha Visitava a gente apenas E ficava em casa Então minhas filhas Não tinham nenhuma casa Pra passear Que elas pudessem Se sentir confortáveis E estão à vontade Quanto na própria casa delas Claro, tem amigos Muito próximos Pessoas muito próximas Da gente Aqui Porém não é família Até no nascimento Das meninas A família veio ajudar E tal Mas sempre em casa Então faltava um pouco Essa rede familiar Sabe Esse suporte Rede familiar Enfim É diferente ter família Né Quem mora Fora do Brasil Com familiares E sem familiares Vai entender essa diferença Muito bem Então né Aquele almocinho Final de semana Na casa dos pais Aquele almocinho Na casa da irmã Ou Falar assim De última hora Ai, tô passando aí Ou Vem cá Fiz pão Fiz bolo Essas coisas assim A gente não tinha Até que Finalmente as coisas mudaram Agora a gente Tem um pouquinho Desse gostinho É só minha mãe É só minha mãe Futuramente Quem sabe Meus pais Também É um sonho Meus pais Também morem aqui Se mudem pra cá Seria muito bom Mas Por enquanto Eu já tô muito Feliz De ter minha mãe Por perto E a nossa vida Mudou Muito Muito Mesmo sendo Só minha mãe E meu cunhado Aqui Morando Partindo da gente A vida Deu Deu Um upgrade E são coisas Simples Que deixavam Os Estados Unidos Em desvantagem Do Brasil Que era Esse Falto De ter a família Longe Sabe Era isso Que Deixava a gente Em desvantagem De estar aqui Na Flora Mas agora Essa desvantagem Está meio que Equilibrada Quase Tem muitos amigos ainda Tem muitos familiares ainda Porém a gente sabe Que mesmo a gente Voltando Não vai ser a mesma coisa Então O tempo passa Cada um Vai pra um canto E tal Então Não é Se a gente voltar Hoje Não ia ser a mesma coisa Do que era Dez anos atrás Quando a gente morar Mas agora Essa fase Que a gente está vivendo aqui Está muito Gostosa A gente Às vezes Minha mãe Chega em casa Assim tarde No final da rotina Do dia dela E fala Ai, estou passando aí Gente, é uma festa Quando a minha mãe E meu conhecido Chegam em casa Que eu não consigo nem explicar É tipo Tchê, tchê, tchê Já abraça todo mundo A gente já Se encontra Já vai conversar Já senta todo mundo Na mesa A criança vai brincar Vai mostrar as atividades Que elas fizeram E é muito gostoso É muito bom mesmo Ter isso A gente nunca viveu Isso assim Depois que eu casei Logo A gente morou um tempo E no Brasil Logo depois A gente morou fora Mas depois Que a minha irmã Casou A gente nunca morou perto Eu tendo na minha casa Ela tendo na casa dela E uma podendo visitar a outra Isso nunca aconteceu Então a gente está tendo assim Mamãe Eu quero pegar o meu bichinho Para mostrar para a menina Por favor Vixe, filho O papai chegou em casa A gente já tem que ir para casa Se for para o carro Vai ser para ir embora Tá, peraí, peraí Ai, gente Aí eu fui pedir para ir no banheiro No parquinho Levei ela no banheiro E aproveitei já aqui Já tínhamos saído do ambiente Já taquei todo mundo no carro E fomos E fomos embora Mas vamos lá Encerrando o assunto Que eu comecei com vocês Gente, a vida é outra Agora Que a minha irmã está aqui Então está rolando sim Muitas visitas Tem noite de hambúrguer Na casa dela Às vezes tem pizzada Aqui em casa E eles vêm E, enfim O que a gente não aproveitou ainda É para sair eu e o Wallace E pedir para ela Cuidar das crianças Tadinha Mas é que a gente não saía Porque a gente ficava inseguro De deixar com outras pessoas Mas ninguém é tão confiável Quanto a nossa família Apesar de que, né Tem famílias e famílias Mas, enfim Eu sinto uma segurança Muito maior Com a minha irmã Do que qualquer outra pessoa Então está sendo muito bom Com essa etapa E eu queria compartilhar aqui Com vocês Essas alegrias Para quem viu Passando tanto perrengue Sozinha Em época de pandemia Com a criançada Na correria Enquanto ela se trabalhava Fazendo mudança Sozinha Pedindo Desesperada Pedindo socorro Para os amigos Para o pessoal da igreja Enfim Agora ter a família Por perto Né Numa emergência Ter alguém com quem contar E nem só isso Sabe É a companhia Que é ter A irmã E o cunhado Por perto Gente Sério Desejo isso Para todo mundo É a melhor coisa Enfim Agora estamos Muito bem Obrigada Parte Acho que perrengue passou Não quer dizer Que vai ser Para sempre assim Né A gente tem que estar Preparado Porque proposta de trabalho Pode ser que A gente mude Pode ser que eles mudem É A vida é assim Né Dá voltas E cada hora Uma hora Você está de um jeito Outra hora Está de outro jeito E ainda bem Que é assim Para a gente Evoluir Crescer E aprender E é isso Minha gente Obrigada Para quem torceu Para a gente Receber muita mensagem De pessoas falando Ai eu queria ir Para te ajudar Eu queria estar aí Ai que dó Você é loja da sua família E tal Enfim Obrigada Para todo mundo Que torceu Para esse dia Esse dia finalmente chegou Muito obrigada Para você Que assistiu Mais esse vídeo E deixa aqui Nos comentários O que vocês querem ver Nesse ano Aqui no canal Então Se querem ver Mais desafio Com a criançada Se querem ver Mais vídeos curtinhos Desses do short É só deixar aqui No comentário O seu desejo A sua recomendação E o que você quer ver Para esse ano E a gente se vê Nos próximos vídeos Tchau E o que vocês querem ver Tchau E o que vocês querem ver